Música Rital Boulain, continue 300 metros sul e à direita da rua do Orfanato. Música A 200 metros, vinha à direita da rua do Orfanato. Vinha à direita da rua do Orfanato. Rital Boulain, vinha à direita da rua Amaro Vulgaro, vinha à direita. Rital Boulain, vinha à direita da rua Amaro Vulgaro, vinha à direita. Rital Boulain, vinha à direita da rua Francisco Bonito, vinha à esquerda. Vinha à esquerda da rua Amaro Vulgaro, vinha à direita 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 da rua Amaro Vulgaro, vinha à esquerda. Liga ao plano, vire à esquerda na rua Cananeia. Continua a 250 metros e vire à esquerda na veia da flanheira. Vire à esquerda na veia da flanheira, vire à direita. Diga direita na rua Cananeia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL